Música Mais de 50 mil pessoas passaram por esses corredores durante os 4 dias do Salão Recife Duas Rodas. O Motorização veio conferir de perto e você curte a partir de agora. Música Montadoras, lojistas, equipadoras, lojas especializadas, motos, bikes e acessórios. O Recife Duas Rodas se consolida como o maior evento do segmento no Nordeste. Foram mais de 60 expositores anunciando seus produtos em mais de 10 mil metros quadrados dedicados às duas rodas. Música O evento deste ano realmente vem superando as expectativas, até nossas expectativas com relação ao que nós íamos receber de expositores e de visitantes. Uma demonstração do crescimento de Pernambuco e do Nordeste nesse segmento duas rodas é essa participação das montadoras, da Honda, da Yamaha, da Shinerai, entre outras, que vem mostrando o seu produto, vem investindo forte em Pernambuco. E a prova disso são esses estandes que vêm crescendo a cada edição também. Tanto o envolvimento tem justificativa. Segundo a AbraCiclo, o Nordeste é a região brasileira que mais vende motocicletas em todo o Brasil. Em cinco anos, de 2005 a 2010, a participação do Nordeste nas vendas de motos no Brasil cresceu quase 15 pontos percentuais, passando de 20,3% para 34,2%. Em dez anos, esses números são ainda mais representativos. Entre 2001 e 2011, o crescimento da frota de motos foi de 486%. Nós estamos num mercado, no segmento, o segmento duas rodas, que é um segmento que dobra a cada cinco anos. O Nordeste e o Norte estão passando pela grande fase, a grande revolução da nossa economia, porque tudo era concentrado no Sul e Sudeste. Com o advento do crescimento, com a distribuição de renda, com o advento de swap, a quantidade de montadoras, o poder aquisitivo que aumentou, principalmente na região Norte e Nordeste, o Nordeste hoje, e Pernambuco principalmente, é o estado que mais cresce no Brasil. Então isso está sendo fantástico. Olha, atualmente, Johnny, tem aproximadamente aqui na região umas 45, 46 concessionárias. O nosso centro de distribuição é na Bahia. Nós estamos fazendo uma fábrica na Bahia, que vai ficar pronta agora em setembro, visando especificamente o mercado do Nordeste. O mercado, para a gente, é importantíssimo. Sabemos da aceitação das nossas motos. O ano que passou, nós vendemos 35 mil motos apenas na região Nordeste. Então isso faz com que a gente olhe sempre essa região com bons olhos. Logicamente que o mercado do Nordeste é um mercado bastante promissor, e a Honda sempre trabalhou desenvolvendo aqui o mercado. Esse ano é o primeiro ano que a Honda realmente entra num evento. O ano passado, os concessionários da marca da Honda aqui entraram no salão e a Honda viu que realmente vale a pena estar investindo neste evento, que é o evento do segmento de motocicletas, que é o nosso segmento. Diante de um mercado tão competitivo, nada melhor que mostrar diretamente ao consumidor os produtos em destaque. Na realidade, nós trouxemos todo o line-up da linha nacional e também trouxemos para os nossos clientes ou para os clientes conhecerem o conceito Dream, que é o Honda Dream, onde trouxemos todo o line-up das motos importadas, destacando a VFR 1200 com toda a alta tecnologia que foi envolvida nela. Temos as novidades das motos com o lançamento da New Wave 125, temos o lançamento da linha de scooters, a Scooter Bike, Retro e a New. Trouxemos para o salão a principal novidade, a S1000RR, já na personalização 2012, uma moto fantástica, que tem um apelo super esportivo, é uma super bike. E trouxemos também o característico Mini, então trouxemos o Mini One, que é o carro de entrada, é o carro-chefe da linha Mini. Nesse momento, acho que a gente pode falar mais da Johnny Hype 125, que é o nosso lançamento aqui, que é uma moto, um ciclomotor, por assim dizer, que eu acho que atende perfeitamente toda a necessidade do povo nordestino. E no Recife, duas rodas, o que não faltou foi público para garantir bons negócios. O movimento está bombando, lotado, o público está comparecendo, os organizadores estão de parabéns com a casa também, está muito bem organizado e estruturado. Nosso objetivo não poderia ser diferente do que vender. Recife está sendo, essa está sendo o nosso cartão de visita, na verdade, estaremos inaugurando, iniciando as operações agora no início do segundo semestre. A nossa intenção principal é, obviamente, mostrar as nossas novidades, os nossos lançamentos, mas também buscar novos parceiros, novas concessionárias. Nós estamos ampliando mais, o mercado é carente ainda de coisas, mas nós estamos, acima de tudo, preocupados com a questão de assistência técnica. Mas ninguém vive só de vendas. Se o número de motocicletas cresce substancialmente, os acidentes também aumentam de proporção. Segurança do condutor. Esse foi um dos principais temas tratado aqui, no Salão Recife, duas rodas. A participação do Detran também mostra um comprometimento do evento com a sociedade, de trazer para a feira um grau de instrução, de informação, para que esse motociclista, para que esse profissional de moto, ele possa estar enquadrado dentro da lei, e possa estar sendo acolhido também pelo Detran, e pelas palestras que o Recebido das Rodas está oferecendo, sobre legislação, sobre segurança, pilotagem, com os testes de drives que estão acontecendo. A preocupação é tanta que até a criançada está envolvida nas ações. A Honda criou até seu próprio centro de pilotagem. Nós temos como objetivo transmitir conceitos de pilotagem segura a todos os motociclistas, e aonde a motocicleta atua na sociedade. Treinamos aí órgãos públicos, como ROCAM, Corpo de Bombeiros, que utiliza a motocicleta como ferramenta de trabalho. Mas somente o preparo dos pilotos não garante a segurança. É necessário que os motoristas respeitem as normas de trânsito, e que as estradas sejam adequadas. O que a Honda acredita, principalmente o objetivo do centro de pilotagem, é fazer com que exista essa harmonia entre o motociclista, o automóvel, e até mesmo o ônibus e caminhões. E na realidade, lógico, o asfalto precisa dar uma melhorada e tudo mais, mas nós acreditamos nessa harmonia. Máquinas, motores, adrenalina em duas rodas. Todo evento consolidado precisa crescer. Por isso, é bom ficar ligado nas novidades do Recife Duas Rodas para o próximo ano. A expectativa para 2013 é de termos mais área, para oferecer um evento ainda maior, com mais expositores, mais fábricas, e trazer para o Nordeste mais fabricantes de motopeças e de motocicletas. 2013, temos algumas surpresas. Uma delas é passar de Recife Duas Rodas para Nordeste Duas Rodas. Levando em consideração que nós estamos hoje no estado, na região que mais cresce no número de venda de motocicletas, nada mais justo que ter um nome que possa englobar toda a nossa região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.